Chegou o tubarão, o predador dos paredões Volta o tubarão pra bater no paredão aí papai Tá ligado é? Passe ó, passe ó Galega safadinho, hoje quer me sentar nesse gilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com vigor de fininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fude no escurinho E ele me fez vozar, baby Me fez vozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinha fininha Assim tu me fez vozar, baby Tu me fez vozar, baby Isso é o tubarão pra bater no seu paredão aí papai Atualiza o teu pendrive Falou paredão, quero festa, parentinho do guardinha Vou lá pra dançar no pressão e coça pra gadinha Tamo junto Galega safadinho, hoje quer me sentar nesse gilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com vigor de fininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fude no escurinho E ele me fez vozar, baby Me fez vozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinha fininha Assim tu me fez vozar, baby Tu me fez vozar, baby Chegou o tubarão, o predador dos faredões E não da produtora 2F, bacon produções E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Tchau, tchau